Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula como copiar efeitos. Como assim copiar efeitos? Exemplo, vou pegar aqui, eu vou inserir aqui algumas imagens, tá? Ao invés de inserir uma por uma, eu vou inserir todas ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar todas elas ao mesmo tempo e eu vou inserir, ela já traz todas elas com um tempo pré-determinado e uma atrás da outra bem certinho, ok? Pode ver que ele veio, ele trouxe da forma, do jeito que você selecionou. Se você, digamos, selecionar, eu quero, por exemplo, esta, 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 esta e esta, e arrastar. Veja que ele trouxe da forma que você fez a seleção, ok? Bem, se a gente olhar aqui, quase todas as cenas estão menores, né? Então eu vou colocar um efeito, vou colocar um efeito de movimento, motion. Então eu vou dizer, como nós já vimos no motion, que ele vai começar por um reloginho aqui na, na escala. Ele vai começar, por exemplo, vai começar assim, não quero que apareça vazando. E eu quero que ele termine, então lá no finalzinho do tempo do vídeo. Vamos por um keyframe, então adiciono o keyframe, ele vai terminar um pouquinho maior. Vai terminar com o tempo assim. Então esse vai ser o movimento, o efeito, ok? Para não precisar fazer para todas as demais fotos esse mesmo efeito, eu vou copiar o efeito. Como é que eu copio o efeito? É muito simples. Você não vai copiar o efeito, você poderia vir aqui e dar um CTRL C. Mas não, digamos que eu tivesse mais de um efeito aqui. Eu também tenho o efeito, por exemplo, de, sei lá, eu tenho o efeito de rotação, tá? Ele vai, digamos, começar a rotação. Ele vai começar com essa rotação aqui. Ó. E vai terminar... Eu posso andar aqui em cima no keyframe, né? E vai terminar, keyframe... Keyframe vai terminar com esta rotação aqui. Então eu tenho dois efeitos aqui, ó. Eu tenho um de zoom e um de rotação e poderia colocar outros tipos de efeitos aqui. Para copiar o efeito é muito simples. Você seleciona a imagem que tem o efeito. Menu editar, copiar. Aí você seleciona todas as demais, ou apenas a imagem, a próxima imagem, vídeo, texto, não sei, que você quer copiar o efeito. E você vai colar, editar, colar. Só que você não vai colar, só colar. Se você mandar colar, ele vai colar a sua imagem aqui. Você vai aqui, ó. Colar atributos. E aqui você escolhe o que você quer colar. Eu quero colar o motion, eu quero colar a opacidade e o time remapping. Só que, nesse caso, eu não copiei, eu não coloquei efeito em opacidade nem nesse time remapping. Então, deixa como está. Mas, se você quisesse, você poderia tirar um deles, ele vai colar apenas o efeito que você quiser. E se tiver efeito de áudio também. Então, isso aí, dá um ok. Prontinho. Agora, todas as imagens têm o mesmo efeito. Então, se você tivesse 50 imagens que você quisesse o mesmo efeito, aí está. Ó, vamos ver então. Pá, pá, pá. Próxima. Mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito. Para que dê bem certinho, essas imagens precisam ter o mesmo tamanho, tá? Porque ele copia, inclusive, a distância entre um keyframe e outro. Essa aqui fica um pouquinho diferente porque a imagem é um pouco menor. Então, nesse caso aqui, ó. Esta aqui, você teria que arrumar manualmente, tá? Então, eu teria que pegar... Deixa eu clicar fora. Pegar esta aqui. Pegar o keyframe inicial aqui e aumentar a escala dele. E o keyframe final também, aumentamos a escala dele. Ó, agora sim. Para não ficar aquela borda vazando. Ó. Aí está. Olha só. Você pode ter aqui, ó, 10, 15 efeitos. Ele vai copiar todos. Vai copiar tudo. Como ele disse. Aí, na hora de colar os efeitos... Deixa eu colocar agora um vídeo aqui. E eu quero colar esse efeito aqui. Como o vídeo é maior, ele vai dar um errinho nos keyframes, né? Ó. Editar. Preciso copiar de novo. Então, eu pego isso aqui. Copiar. Ou você vem aqui e copia diretamente os efeitos que você tem. Também pode ser feito, tá? E vem aqui, editar, colar atributos. Aí está, então. Ok. Aí está. Prontinho, ó. Olha só. Ah, mas por que ficou a borda vazando? Porque as nossas fotos eram maiores do que esse vídeo. Então, o zoom que foi trabalhado no efeito fez com que ficasse no máximo desse tamanho aqui. Então, a gente teria que pegar aqui e aumentar o tamanho da escala, se a gente quisesse. Mas é dessa forma que você copia e cola efeitos aqui dentro. Então, se você tem um efeito que você achou muito legal e você quer aplicar esse mesmo efeito para outras imagens, outros vídeos, outras fotos, textos, enfim, o que tiver aqui na sua timeline, você copia e simplesmente manda colar atributos. Ok? Aqui nós temos o remover atributos. Onde você remove, ó. Eu quero remover, por exemplo, o motion, a opacidade. Você remove somente alguns atributos que você deseja. Mas é isso aí, facílimo. Certinho? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.